Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano. Hoje volto trazer as informações, né? Aquele copilado do que teve no mercado da bola no futebol brasileiro. Informações muito interessantes, é claro, a gente vê como o mercado ficou inflado depois das tafes. E também nesse novo quadro aqui, o giro esportivo que você acompanha aqui no canal do Farid. Mas antes, é semana de Grenal, hein? Tá chegando o Grenal 441. Claro, você acompanha aqui no canal do Farid o pré-jogo. O jogo teremos pessoal em loco. Vamos ter gente no estúdio. Equipe completa para o duelo contra o co-irmão. E é claro, quero saber qual é a tua expectativa para o duelo entre Inter e Grêmio, né? Grêmio e Inter. Porque é claro, nossa torcida é que o Grêmio vença, né? Pelo amor de Deus, mesmo que estejam falando que o outro lado é favorito. Eu acredito na vitória gremista. Bora lá, vamos lá, JP Galvão. Se for jogar também, poderia ser o André Henrique, na minha opinião. Mas enfim, vamos aqui falar de mercado da bola. Porque o dono da SAF do Botafogo, o John Textor, voltou a conversar com o meia-campista Thiago Almada. Que está no Atlanta United. O jogador interessante dessa contratação, que poderá acontecer, é que ela vai ser nos mesmos moldes do Luiz Henrique. Não é o Botafogo que está contratando. É o Lyon, que repassará, né? Porque o Lyon também é um time da SAF e do John Textor. Repassaria o empréstimo de um ano para o jogador jogar aqui no Brasil. E com isso, após o final do ano de 2024, estar indo para a equipe do Lyon. Vale ressaltar que a equipe americana já pediu 100 milhões de reais para a equipe... Para a equipe, não. Para o John Textor comprar o jogador. Então, é muita grana, né? Muita grana mesmo. Mas, com chegadas, também tem saídas. Porque o Krasnodar, da Rússia, está correndo contra o tempo e busca a contratação do atacante Vitor Sá. Também do Botafogo. O jogador é bem quisto pela comissão técnica. Então, provavelmente, a equipe russa terá que desembolsar uma boa grana para a liberação do jogador. E também tem informação do Corinthians e do Vasco, né? Ambos querendo o mesmo jogador. Mas, parece que o Corinthians está na frente nas negociações pelo meia-campista Carlos de Pena, do co-irmão. O Vasco também está na briga pelo jogador. Mas, a informação que se tem é que o Corinthians está mais avançado nas tratativas com o meia-uruguai. Que pode estar de saída do Internacional. Tá bom, gente? Essas são as informações de hoje. E até a próxima.